E hoje está bom para fazer stand-up, ó. Pegar stand-up descendo, rio abaixo aí, depois subir e lá próximo ao olho d'água e voltar. E aí 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 E a travessia do rio Paraguaçu aqui na altura do Poço Azul, aqui na APA Restaurante da nossa amiga Leilda Santos. É E a balsa aqui que dá suporte aqui, ao transporte aqui nessa região. A balsa aqui também é da APA, né? A balsa aqui também pertence à APA, né? A gente está aqui dando suporte aqui, então o suporte aqui é completo. A APA aqui tem acampamento, tem posadinha aí, você que vem aqui, quer dar uma descansada. Tem um restaurante aqui com comida, comida caseira aqui gostosa, comida caseira da boa. E aí a APA, balsa APA aqui para dar suporte aqui, ao transporte aqui, para quem vende veículo, tanto carro como moto. Estamos aqui para dar suporte aqui, aos usuários das vias aqui dessa região. Aqui ó, a balsa da APA hoje, a balsa da APA hoje, deu para trabalhar um pouco, viu? Passando aqui de dois carros aqui ó, essa já é a quarta, terceira ou quarta vez, passa quatro carros. Isso, desde que eu cheguei aqui, viu? E eu cheguei aqui a faixa de, faixa de uma hora para duas horas, de uma para duas horas. Hoje aqui, o movimento está bom aqui no Rio Paraguaçu, Poço Azul, aqui no restaurante, nossa amiga Leilda. Aqui da APA Restaurante, né? Nossa balsa aqui pertence à APA Restaurante. E hoje está bom, o dia hoje está bom. Esse já é a quarta vez, terceira vez que passa aqui, de dois carros e mais alguns que passou apenas um carro. O dia está bom, está maravilhoso. E aí, Misael, como é que está o movimento aí hoje? Como é que está o movimento aí? Beleza, né? Beleza, né? Pronto. Atendimento aí para o pessoal aí de Itafilé. Está bom aí o atendimento? Está ótimo. Beleza, né? Pronto. Cliente satisfeito, todo mundo feliz, não é não? É isso aí. E o Rio hoje está gostoso, viu? O Rio hoje está gostoso. Está bom. Está bom. Está bom. Já pensou? Imagina. Aí você vai lá para o... Forço Azul, né? Forço Azul. Pronto. Aí vai estar gostoso todo. Pronto. É isso aí. O movimento hoje aqui. Hoje é 8, né? Hoje é segunda, não é mesmo? Eu estou de férias e eu perco o tempo, viu? Aí hoje é segunda-feira, dia 8 de janeiro de 2024, viu? Estou de férias curtindo aqui a APA aqui. Da nossa irmã e amiga Leilda. Nosso querido Misael ali na... No controle, no comando da barca ali, né? Ali e aí... O pessoal desembarcando aí. Vai ali para o Poço Azul e quem sabe passa ali pela APA para poder fazer um lanche ou... O almoço da... O almoço da tarde. Quem não almoçou ainda... Ainda tem almoço aqui na... APA Restaurante. Da nossa amiga Leilda. Tem uns canais aí, viu? Tem uns canais aí. Pode procurar aí. Leilda Santos, né? A Lei. Aí no YouTube. E você aí encontra todos os... Os vídeos e informações aqui da APA e região. Tô de férias e não quero acabar minhas férias não, viu? Tchau. 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 Não é correria, não é correria. Já tá conectado aí na internet? Não! A você aí, meu parceiro. Pode vir. Vem. Vem mais, pode vir mais. Aí! Vem. 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 Travessia aqui da balsa, aqui no curso azul, aqui na APA restaurante aqui, da nossa amiga Lerilda Santos. O piloto da balsa aqui é o Misael. Misael aqui, o cara é fera. O cara tem a senha, viu? Olha lá, vai descer agora o carro aqui. Embarcar, né? Vem. Mira-modo lá. Subiu o topzinho lá. Foi embora. Boa tarde pessoal, faz tempo que eu não gravo, mas eu vou voltei para gravar para minha avó, vou aqui, botando as ternas, boa tarde papinha, para tu não, não, para tu a dente puro também não, ele está pegando pesado, porque ele já faz o buchinho aí, meu buchinho não está cheio não, não é de vento? não dá nem se eu descer ou causar peresagulhinha. Olha, está meio escuro porque ele já, então termina, terminando de botar telhas, olha como é que está. A outra prima. Já estão terminando? Com fé em Deus Segura em minhas mãos Senhor Não deixes eu cair Tu és a minha força A minha esperança Está em ti É Jesus Que me alegra Quando a minha alma cansa Mesmo eu desanimado Está sempre do meu lado É fiel para comigo Um pedido vou fazer Não permite eu te esquecer Por causa desta agonia Um pedido vou fazer Não permite eu te esquecer Por causa desta agonia Segura em minhas mãos Senhor Senhor Não deixes eu cair Tu és a minha força A minha esperança Está em ti Segura em minhas mãos Senhor Não deixes eu cair Tu és a minha força A minha esperança A minha esperança Está em ti Eu te esquecer 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 Tu és a minha força É a minha força É a minha força É a minha força Tá bom Está com movimento Não pode sair Mostrou o que? Mostrou o que? Já Do pedido Dá 25 Aham Demorou 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 Mas saia Tudo é rebocado Os vasos estão chegando Amanhã Depois que você dá uma olhada Naquele Naquele Antes que você saia Nós vamos olhar É Jesus que me alegra Quando a minha alma Cansa Mesmo eu desanimado Está sempre do meu lado É fiel para Comigo Um pedido Vou fazer